Meus inquices vão de ajudar a minha menina. E hoje de noite ela já vai estar longe daqui e em segurança. Ela merece. Preparando esse carro grande pra quem, Jornalho? Pra baronesa. Vai pra um sítio na estrada da mata. Com saída da Lina, Lumira e a escrava nova de saída da Lina. Me ajuda a tirar a roda desse carro, Jornalho. Tira a roda, seu Clemente? Pra quê? Esse é o único carro que cabe pra todos os agentes com conforto, é? É. Então você vai dizer pra eles que precisa de mais de uma hora pra consertar essa roda. Depois eu arrumo uma folga mais pra você. Consertar a roda de um carro desse leva até mais de uma hora, seu Clemente. Não vou me contentar com um só. Eu vi o acabamento, parece de modista francesa. Pelo menos três modelos nos tecidos mais requintados. Para passear na fazenda. Não. Para mostrar a todos quem eu sou. Especialmente a essa asinha. Que vai comer o pão que o diabo amassou. Vem aqui, na minha mão. Ah, esteve com o diabo? Não me admira. Entra. Desculpe incomodar. O carro grande quebrou a roda. Posso arrumar o menor? Mas é óbvio que não, imbecil. Acho que vou enfrentar uma estrada esburacada com sol a pino sem ser o melhor carro que temos. Ainda mais com quatro senhoras. Bom, cadê? Elas cabem. Mas as anáguas teriam que ficar assim. E consertar vai levar mais ou menos uma hora. Resultado da penúria que esse barão nos impinge. Um só carro confortável à altura de me transportar. É, mais uma hora de espera para comprar os vestidos na modista. Que penúria. Você vai de louco com isso? Para, conserte essa maldita roda. Está perdendo tempo. Não, obrigado. Ali você pode enjoar com o cheiro. Ah, com certeza, paizinho. Então, pela minha filha e pelo meu neto. Ô neta, não é, Gino? Pode muito bem ser uma menininha. Há de ser varão, Bárbara. Há de ser varão. Inácio, não imagina a alegria que está me dando. Os filhos são a continuidade da vida de um homem. E os netos são a certeza da perpetuação da família através de gerações. Congratulações, meu genro. Congratulações. Vai ver que ser pai dignifica. E, Gino, você está tão inspirado. E orgulhoso e feliz, meu amor. Ah, o meu sogro também ficou muito feliz com a notícia da minha gravidez, não foi, meu amor? É, é verdade. O meu pai também deve ter essa sensação de continuidade da vida através dos filhos e dos netos. Sergino, com licença. Tem uma pessoa lá fora que vai falar com o senhor. Diz que é urgente. Bem, o dever é me chamar, não é? Com licença, fique à vontade, Inácio. A casa é sua. E, Gino, está um verdadeiro pavão com esse neto. Confesso que eu também. Também. Minha única filha. E filha mulher, não é? Eu lembro sempre de um ditado que minha avó dizia. Os filhos de minhas filhas, meus netos são. Os de meu filho serão ou não. Vamos, mãe. Acho melhor irmos em outro carro, Esther. O tempo está passando. É o único carro em que cabemos todas nós com conforto, Olivia. E Dona Hidalina, como é, acha que vai aceitar ir no mais simples? Ela vai acabar desconfiando, se perceber, não se agonia e sair logo. Para ela, estamos indo numa costureira, senhora marcada. É, tem razão. Bruxa é uma águia. Vai dar tempo, fique calma. Mas a gente está quase na hora e que temos que passar pela estrada da mata. O Jesus já foi apressar o conserto do carro. Nós vamos sair logo, vai dar tudo certo. Entre. O carro já está pronto. Jesus, chame Dona Hidalina e Zumira rápido. Claro. Vamos. Olivia? Tem certeza, Clemente? Eu não ia falar se não fosse verdade, Sr. Gino. A Olivia vai fugir, sim, Sr. Gino. Daqui a pouco.